Salve, salve, Terrarianos, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez, galera, tô trazendo aqui o sexto episódio da nossa série aqui de Terraria Android, né, mano? Depois de quase uma semana sem postar vídeo aqui de Terraria Mobile, né, mano? Episódio, né? E, bom, galera, no episódio de hoje já tá aí no título, né? A gente vai enfrentar aí o... o boss esqueleto, mano, mas bem-vindos nós vamos matar, né, mano? Porque é muito fácil de matar ele, é muito easy, tá? Mano, eu tô precisando urgente de fazer uma sala de baús, eu vou fazer algumas construções offline, tá, mano? Sala de baús, é... negócio de pendurar as armaduras, tá ligado? Os negócios que penduram as armaduras eu vou fazer aqui do lado, e a sala de baús eu vou fazer aqui do lado, juntando junto... Juntando... juntando essa construção todinha, mano, beleza? E se tivesse o Poe Directo funcionando, eu gravava, fazia um Speed Build e postava no canal, mas já que ele não tá funcionando, só o Kine Master... Mas é assim, galera, esses vídeos de Terraria Mobile, Terraria Android, tanto faz... Não vai ter edição, por quê? Porque eu comecei o começo da série sem edição, então vai até o fim sem edição, beleza? Beleza? Os cortes sempre vai ser por essa bolinha que eu faço, tá? Tudo vai ser pela bolinha. E bom, mano, meio que a arena já tá pronta lá, já tá tudo pronto, acabou de amanhecer agora, tá? O que é que eu vou fazer também? Eu vou... eu tô afim de fazer, sabe o quê? Ó, peraí ainda. Cadê? Ó, mano, eu sei que é a pirâmide lá, eu deixei a pirâmide mais aberta. Não, não destruí a pirâmide, eu destruí a areia em volta dela. Sim, mano, vamos pegar aqui a areia. Vamos fazer aqui vidro, vidro, vidro. Cadê? Aqui, vamos fazer. Ó, já tem o vidro, mano. Deixa eu ver se dá pra fazer um negócio aqui que eu quero fazer, mano. Cadê? Ah, não, eu precisava de uma fornalha, tipo, que meio especial. Tem aqui essa fornalha aqui, ó. Oito barras de chumbo. Pera. É oito... é oito ou é dezoito barras de chumbo, já me esqueci, já. Que eu tô ficando doido aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê as barras de chumbo? Oxe, mano, peraí ainda. Velho. Será que tá comigo? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tô com chumbo aqui. Vou fazer aqui, ó. É oito barras, né? Fazer aqui, oito, boa. Deixa eu ver se já dá. Pronto, tá aqui. Vamos fazer o relógio, mano. Pra gente sempre ver a hora. Vou fazer dois, tá? Fazer dois. Cadê agora? Cadê o relógio, gente? Tá aqui. Mano, eu matei o olho suspeito, né? Não. Cítrio, o boss Cítrio. Matei o afilagem, matei dois. Eu consegui 133 de minério de demonita, né? Então, vamos lá, mano. Vou colocar um aqui, ó. Só pra gente saber a hora mesmo, mano. Então, aqui, ó. São seis e trinta e poucos. Agora, mano, a gente vai usar apenas tochas, tá? Pra tá matando ele. Vou guardar esse daqui logo, mano. Guardar os oito de ouro. Fazer o que mais? Deixa eu ver. Fazer essas tochas. É, tocha de bobo. Tocha não, flecha. Sim, mano. Deixa eu ver. Vou guardar algumas coisinhas. Tô aqui com o cristal que eu usei pra fazer arena. Pois é, mano. Tinha um inscrito que tava em dúvida. Ele disse que já tava com a armadura e tudo pra matar os bosses mecânicos, né? Aí ele disse que... Ele pediu uma dica a mim, mano. Essa dica que eu dou, mano. Faz uma boa, uma bela de uma arena. Que ofereça regeneração, né? Buff de regeneração. Tipo, faz um loguinho de mel. Coloca estátua de coração lá pra gerar coração na batalha. Coloca essas lamparinas aqui, ó. De coração, lanterna de coração, ó. E, mano, coloca as... Qual é o nome? Aquelas fogueiras que tudo dá regeneração, mano. Assim, mano, você vai levar o boss de boas, cara. Sem... Sem caô. Sem frescura. Vou guardar aqui. Guardar também. Depois nós vamos usar. Vamos lá pra frente. Sim, mano. Acho que é só isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu não tô me esquecendo de nada ou não, mano. É... Tá tudo o queires. Deixa eu pegar aqui esses oito de ouros. Vou colocar aqui, ó. Vamos só ajutando o ouro, mano. Só ajutando. Já tem o 23. Muito bom. Pois é, mano. Agora é só esperar um pouquinho anoitecer. Eu vou chegar lá, tá? E quando eu estiver lá... Eu não vou usar nenhuma poção, galera. É só isso. Eu não vou usar nenhuma poção. Eu tenho poção, mas eu não vou usar. Tá? As ilhas flutuantes, mano. Eu não abri ainda. Olha, eu não explorei mais as ilhas flutuantes. Que dá preguiça, tá, mano? Faz uma ponte medonha. Mas eu vou ver aí depois. Ou quando a gente estiver no hard mode. Não tem itens que... A gente procure usar ao decorrer do jogo. Entendeu? Não tem, mano. É negócio só item besta, mano. A espada que tem lá é a espada... Fúria das Estrelas. Eu acho que é o nome. Que é Malpai. Essa daqui é a melhor que a gente tá. Que é a Destruidor da Luz. Beleza? Destruidora. É Destruidor. É Destruidora. Espera aí ainda. Destruidor. Destruidor. Beleza, mano. Vou chegar lá. Tô enrolando demais. Valeu, gente aí. Já, já eu volto, cachorro. Bom, galera. Cheguei aqui. Essa aqui é a arena, beleza? Tá de boas. Tranquilo mesmo. Como vocês estão vendo, mano. Tem fogueira. Fogueira, né? Nas pontas. Tem essas lanternas aqui de coração. Que vão me oferecer buff. Mas essa arena é só provisória, tá, mano? Quando eu matar o boss, eu destruo ela, tá? O que pode deixar... Mano, não vou destruir ela. Vou pegar só as fogueiras e essas lanternas de coração. Porque é muito difícil de fazer. Pra fazer essa lanterna de coração, mano. Você necessita aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Você necessita de um cristal de coração. E... Quatro correntes, cara. Correntes você faz com chumbo, tá? Você faz dez correntes. Beleza? Então, mano. É meio que difícil pro cara que está de coração. Agora a gente não vai encontrar de monte. Só se a gente for pra jungle. Que é a selva, né? Lá, mano. Lá tem de monte, velho. Mas sei não, mano. Vamos ver aí. Vou ter que organizar mais a série. Porque nós vamos matar ele nesse episódio. Eu não sei o que é que eu vou fazer no próximo episódio. Às vezes eu bulgo, mano. Eu bulgo. Não sei se a gente vai logo explorar. Mas a gente não está preparado, beleza? Nós não vamos durar nem cinco segundos aí. Então, mano. Eu estou pensando em pescar pra conseguir uma picareta boa. E derrubar uns meteoros ali, tá ligado? E nós não enfrentamos ainda a invasão Goblin, mano. Não veio ainda. Nós precisamos dela, tá? Pra gente estar fundindo. Fundido. Fundindo. Uns itens, cara. Mano, eu estou bugado nas palavras, velho. Você caiu. Vem cá, vem. Moreu. Ó, vamos chegar aqui só. Olha, tem uma tomada mesmo aqui, mano. Como assim? Mano, dá raiva. O guardião, mano. Nunca consegui matar o guardião, mano. Mano. Mas um dia eu ainda vou matar esse cara, mano. Um dia eu ainda mato esse guardião. O Victor, ele já matou. Vários youtubers aí já matou, mano. E eu banhando aqui pra tentar matar ele. Nunca matei. Quem sabe nessa saída eu possa matar. Posso tentar matá-lo, né? Pois é, mano. Agora é só esperar a noite esse aqui. A gente começa a treta aqui contra o boss, né, mano? Então, falouz aí. Voltei aqui, mano. E vamos lá, mano. É o seguinte. Primeiro eu vou mostrar aqui... A minha armadura, tá? Ó, vou usar a armadura... Um set de chumbo. De... É. Set de chumbo. Beleza? Chumbo. E tem aqui meus acessórios, mano. Tudo lixo, tá, mano? Nada a ver... Um nada a ver com o outro. Tá? Eu vou matar ele sim. Tô com... É... 14 de defesa no total, mano. Olha aí. Defesa baixa pra caralho. Beleza? E... Eu acho que é isso, mano. Não tenho nada pra mostrar. Já são 6h49. Daqui a pouco vai... Tem que aparecer tipo um nome aqui, ó. Ivocar. Beleza? O que é que a gente ganha com esse boss, mano? A gente ganha a permissão de entrar aqui nessa dungeon, mano. Porque se não for entrar sem ele, vem um esqueleto. Tipo uma cabeça de caveira te mata só de um hit, mano. Depois você pode estar com a melhor armadura do jogo. Beleza? Ó. Ganha aqui ameaçador algema. Mais 4 de danos. Eu vou equipar no lugar. Vou equipar no lugar aqui do... É... Deixa eu ver aqui. Aqui tá dando o que? Mais um de defesa, mano. Mas mesmo se eu tô com 14, tá de boas, então. Sim, mano. Eu fiz aqui mais... Eu fiz aqui mais flechas, tá? Eu fiz mais de fogo. Vocês me perguntam por que de fogo, Terraplay? Se as flechas de fogo não fazem efeito no boss esqueleto. Eu fiz porque, mano. Elas dão 6 de dano. E as de madeira, mano, só dão 4 de dano. Então, é uma vantagem. Então, mano. Vamos logar ajeitando aqui, ó. Botar os buffs aqui, pares. É... Aqui. Não, vou botar a espada aqui, mano. Isso aqui. Aqui. E aqui. Pronto, mano. Eu vou usar assim uma poção, tá? Poção de velocidade. Só pra dar uma ajudazinha, mano, tá? Só... Só de quebra mesmo. Agora vamos ver se já dá pra invocar. E... Lá vai, mano. E... Ok, mano. Foi. Foi, mano. Foi. Vou me concentrar aqui, galera. Vou ficar um pouquinho calado, tá? Então... Aí. Já volto aí. Já volto não, mano. Desculpa. Eu pensei que ia dar corte. Mas tem nada a ver. Calma aí. Tô perdendo muita vida, cara. Você é louco. Tô perdendo muita vida. Mano. Mano. Caralho, pera. Outro. Vamos. Tchau. 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 Vamos lá. Já vou matar, galera. Já vou matar, já. Calma aí. Agora vai. Ah, nem usei a poção de velocidade, mano. Calma aí. Tomei. Boa. Agora eu tô mais rapidinho agora. Vacilente, eu nem tomava a poção. Calma aí. Mano. Agora eu vou na espada agora. Matei. Foi de boas. Matei, mano. Ai, tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos. Pode ser uma dificuldade... Uma certa dificuldade. Pensei que não ia matar. Matei aqui, ó. Dano 11 horas, mano. Então... Foi meio que de boas, tá? Tranquilex. Deixa eu ver o que é que eu ganhei dele. Eu ganhei nada. Nada. Não sei. Eu acho que, tipo, moeda. É, ganhei moeda. Isso só, mano. Tá aí. Matei ele de boas. Aí nós vamos... Vou ver aí nos próximos episódios aí o que é que a gente faz, tá? Então é nóis, mano. Tenta fazer uma arena mais maior, tá, galera? Que essa daqui tá muito pequena. Você tem que meio que sair correndo com ele e atirando flecha, tá? Faz um arco melhor também, que o meu é de chumbo, cara. Matei ele com arco de chumbo. Se liga, viu? Só na pressão, então. Ou senão você vai primeiro com as espadas e tenta quebrar os dois primeiros braços dele, mano. Aí depois você vai com a flecha só no coco. Entendeu? Eu ganhei isso daqui, mano. Ganhei poção. Mas, pois é, galera. Valeu aí. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se curte o vídeo, já sabe, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho. Tamo junto aí. Provavelmente esse vídeo vai sair na terça-feira, tá, mano? Então, terça-feira vai ter um vídeo. E quinta-feira também de FPS, tá? De tiro. Que eu já vou gravar já, já. E é nóis, mano. Tamo junto aí. Valeu, falou e fui. Um beijo na budinha, mano. Tamo junto.